A importância, haha, Bilbao o som! Esbal housing, Bilbao, Bilbao, Bilbao Era o mais lindo lugar que eu já vi Ali você fazia o que queria, o que queria, o que queria Com bola você ia se esbaldar Mas se você fosse hoje para lá Eu não sei se você iria apreciar Pernas em Jesus, um copo de grande E depois, dançar na grama E a lua, furando nosso cinto Salpigava de estrelas nosso chão E a música de Deus, que maravilha E Joe, toca aquela velha canção 2, 2, 3, 4 4, 5, 7, 9, 9, 10 a., 10 a., 10 min? Olua de New York Olua de Abril Jaridos do Brasil Oh, Luan, esqueci a letra. Oh, Erna, não é um filho. Oh, Erna, Alarmilbao, Bicho, maternil, guichol. É, guichol, tanques. Eu não sei se vocês iriam apreciar, mas Erna, Alarmilbao, Erna, Alarmilbao, Erna, Alarmilbao, Jeluxa Vida. Os Valhausen, Bilbao, Bilbao, Bilbao Hoje está modernizada e familiar, Em vez de uísque-fei de Coca-Cola, Esculpe, Coca-Cola. Coca-Cola, por aí. Mas se você fosse hoje em Caraná, eu acho até que você iria apreciar. Mas pra nós, já não tem a menor emoção, já não tem mais grama pelo chão. Em vez de lua, uma lâmpada de leão. E a música, meu Deus, tornou. Que rola o leio, filha. Sabe, deve ser discoteque, rock. Eu não gosto. Pra você gostar. Eu já te vi no Aeroan. Eu já te vi no Aeroan. Aeroan! Eu não gosto! Eu já te vi no Aeroan! Eu já te vi no Aeroan! O amor nunca me abandonou Eu não sei se vocês iriam apreciar Eu não sei se vocês iriam apreciar Eu não sei se você iriam apreciar